Entra. Entra. Meu rei, a senhora Batseba chegou. É a senhora. Mulesias. Batseba. Nós erramos. Mas isso não quer dizer que precisamos continuar errando. Eu não sei se eu vou conseguir mais me entregar alguém, Davi. Não entendo. Mas em todo caso... Eu preciso que você fique aqui nos meus aposentos essa semana. Para poder justificar quando a barriga começar a aparecer. Eu nunca me imaginei morando num palácio. Estava tão acostumada com a casa do senhor Urias. Ela era bem aconchegante. Você vai se acostumar rapidinho. Aqui é muito bom. Tranquilo. Quer dizer... Exceto quando as esposas e as concorrentes do que quando se obrigaram. não estão indo, não é? Eu tenho uma coisa um pouco tensa por aqui. Sério? Você tem algum conselho pra me dar? Eu não quero problemas, Ulite. Tenho, tenho. Evita entrar, Mari. E fuja. Fuja da senhora Mikau e também da senhora Jit. Eu tenho medo dela, senhora. O que é isso? O que você está fazendo aqui? Essa é a da Maris. A senhora Jit, ela é serva da senhora Betsev. Eu sei. Eu não estou falando com você, Ori, te obrigada. Porque eu quero saber o que você está fazendo aqui. Tamares? Com licença, senhora Jit. Você parece preocupada. Está tudo bem? Sim, sim. Eu não esperava te encontrar aqui. Eu também não. Surpresa boa. O que você faz aqui no palácio? É uma longa história. Mas eu prometo que eu te conto toda manhã. Eu também quero saber como é que você veio parar aqui. Agora eu preciso me recolher. Boa tarde. Você está certa. Boa tarde. Essa luta. Boa tarde. Vamos lá, gente. Fica à vontade, Baticeba. Pode sentar. Fica à vontade. Quer um pouco de vinho? Obrigada. Eu quero que você fique à vontade. Essa é a sua casa a partir de agora. Eu quero que você fique à vontade. Eu quero que você fique à vontade. Eu quero que você fique à vontade. Tchau, tchau. 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 Tá tudo bem. Tá tudo bem, Cis. Buscar a Damares. Com licença. Tchau. Mispa? A sua esposa tá aí. Eu quero falar com ela. Quer ser alguma coisa? Oi, Mispa. Eu quero saber como que você vai defender a Batseba agora. Do que que você tá falando? Você não tá sabendo? O marido dela acabou de morrer e ela já se casou com Davi. Tchau. Espera Nova, me explica a sua história direito. Ela disse... Ela disse... Ela disse que a Batseba se banhou no terraço da casa dela. O terraço é esse... Que dá pro terraço do Davi. O quê? Matan. É... Eu vim passear um pouco com essa princesinha aqui. Tudo bem, Batseba? Sim, tudo bem. Gurias, você por aqui? Eu vim a pedido do rei. Mas já tô voltando pra guerra. Ele não pode falar agora. Então quando? Eu posso esperar? Profeta. Não é um bom momento agora. Você sabe... O nosso rei tem estado... Ele falou com Rias, não falou? Que foi? Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser.